Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasolim, deixa o Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, olha quem está aqui. Ih, que é tudo escuro, não dá pra enxergar. Oi, a Carol Brasolim tá aqui em casa! Oi, gente! Toda é loira, tem sua morena, cheque! Gente, Dani diz que está na minha casa pela primeira vez. E vou ficar pra cima. Mas não, eu tô indo embora. Tô indo embora, embora. A mala já está na porta. Ah não, porque não haja coisa pra você carregar. Só de foto, tem aqui, ó, vai ter que fazer três malas. Tem muita folha, né? Nua amiga, muita folha. Eu sou muito sozinha, gente. Ai, agora você tem eu, que eu moro em São Paulo. Mas é, eu falei isso num vídeo da Ana. Ter fotos da minha família, das minhas amigas, de todo mundo, Brasolim preenche o apartamento, sabe? Eu vou colocar no meu apartamento também. Meu apartamento não tem nada, tá? Mas a gente pode fazer, a gente pode comprar 25 juntas. Comprar várias coisas. Vocês, se você quer muito ver, eu e Carolzinha juntas, taca comentário aqui. Hashtag tem que fazer um shipper. Cadani. Daca. Daca. Cada. É meio ruim, né amiga? A gente é meio ruim, né? Você aí, cria um shipper pra gente, por favor, que a gente é burra. Ah, pode ser Cadiz. Cadiz. Cadiz eu gostei. Cadiz. Eu gostei de Cadiz. Mas enfim, temos um shipper agora, porque galera, é real, oficial. Dani está morando em São Paulo e a gente sempre, né amiga, desde o primeiro dia, tirando que eu trolei ela, que eu não gostava dela, a gente se deu muito, muito, muito bem. Tanto que a gente passou o Réveillon juntas, a gente sempre ficou juntas. Nos juntaremos. Dani vai aparecer muito aqui no canal. Teremos muitos vídeos juntas, tá? Você aí de casa, trata de assistir a gente aqui, porque vai ter muita coisa boa acontecendo. Exato. E assim, pro nosso retorno ser triunfal, a gente vai fazer um vídeo que sempre deu muito bom no meu canal, por quê? Porque eu gosto de passar vergonha. Eu amo passar vergonha, amiga, eu amo. Eu mandei um áudio pra ela, eu falei, miga, é que eu não sei, né, porque eu gosto de passar vergonha. Ela respondeu, amiga, passar vergonha é comigo, eu amo passar vergonha. Eu amo, gente, ver os outros me olhando e eu lá passando vergonha, pra mim é a melhor coisa que tem. Ninguém paga minhas contas. É isso. Eu falei, gente, então é a pessoa certa. Ela vai passar muita vergonha neste canal. E pra hoje? Vamos lá. Assim, eu queria fazer uma coisa profissional, tá? A primeira vez que eu fiz grávidas por um dia, caso esse é o vídeo de hoje, que eu não tinha falado o que que é. A primeira vez que eu fiz, eu botei a almofada e aí eu e a Ingrid amarramos. Quando eu fiz com a Julie e a Morgana, a gente tinha barrigas. Eu falei, nossa, que profissional, né, ter barriga? Vou comprar barriga. Eis que chegou a barriga aqui em casa, a única que eu encontrei. Felizmente, veio a barriga com os peitos, que eu não entendi nada, tá? Eu tô tapando os peitos pra não ter minha amonitização. É isso. Tira que não, YouTube, que eu tô tampando as tetonas. Não, daí só um detalhe, que tipo assim, ela é pra uma girafa, né? Uma pessoa bem grande. Bem grande, porque a barriga, ela vai quase até o joelho do ser humano. Eu acho, Mega, que o que a gente vai começar nesse vídeo antes de tudo é cortar essa barriga. Tem que tirar as tetas. A gente corta aqui, não tem por que ter essa teta aí. Até porque hoje eu tô com as tetas gigantes também. A gente com as tetas, com quatro tetas, não dá. Não, eu acho. Então a gente já retorna com essa barriga cortadinha pra começar esse vídeo. Grávidas por um dia. Passar muita vergonha, que a gente tá morrendo de fome. Então a gente já decidiu começar o vídeo, porque a gente já vai pro shopping. Que a vergonha já vai começar aí. Então acompanha esse vídeo maravilhoso e bora lá. Bom, agora sim, temos duas barrigas. A gente descobriu que as barrigas são diferentes. Essa daqui é mó molenga. Essa daqui é durona. Essa daqui a gente vai ter que botar uma almofada embaixo, senão ela vai dobrar e não vai ficar grávida. E eu acho que essa daqui vai ter que ficar em mim, porque eu sou maior que você, né amiga? Você é pequenininha. Essa daqui é menorzinha. E essa daqui vai ficar do meu tamanho. Bom, então vamos escolher os looks de grávida agora. Eu estou aqui abrindo a minha loja de grávidas. Na verdade, esses vestidos eu uso no dia a dia. Estou grávida? Não sei. Mas eu uso esses daqui, ó. Esse aqui é a cara da mamãe. Amiga, esse aqui é muito grávida, tá? É muito mãe. A gente decidiu que a Dani vai usar um mais soltinho. Isso. E eu vou usar esse que é mais justinho. Aí vai ser as duas gravidíssimas. A mamãe safada e a mamãe... Tipo isso. Voltaremos. Um passe de mágica, vocês aguardem a gente. Tcharam! Gente, eu estou me sentindo muito grávida. O que a gente sofreu para conseguir botar essas barrigas, a gente colocou com fita, tá? A gente está tudo amarrado com fita, mas olha... Se eu sou tão feio, a barriga cai. Mas eu estou aqui, ó. Olha, gente... Ai, véi, eu estou muito grávida. Ai! A sentar é difícil. Saudades dessa Carol sem barriga, né? Estou sentando igual grávida. Ai! Não, sentar é tudo... É assim, a partir de agora... A partir de agora... Amiga, você está muito. Amiga, você está muito. Amiga, você está muito. Espera. Fotinha. E é muito impressionante, porque você coloca uma barriga, você automaticamente coloca a mão aqui, né? Eu já estou até sentindo dor para sentar. Parece que vai ser você já. Não, é engraçado sentar. Bom, então vamos pedir o nosso Uber. E vamos irmos ao shopping. Eu vou gritar, tá? Vocês preparam que eu vou gritar? Ai, vai nascer! E galera, enquanto esperamos o Uber, vocês já sabem, né? Deixa seu like. Comentem os vídeos que vocês querem que eu e Daniele gravamos. Quais vídeos vocês querem ver neste canal maravilhoso. E não esquece de se inscrever, que é super, super importante. Ó, eu e Dani vamos contar até três para vocês se inscreverem. Um, dois, três. Isso aí. Se inscreve lá no canal da Dani, que agora eu vou estar lá direto. Direto, 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 que a gente tipozinho. Vai ter a tendinha de gravação, gente. É engraçado, me tratando sempre. Agora eu vou descer. Ai, minha recepção. Ai, eu sempre passo vergonha, amiga. Amiga. Nossa senhora. Não vai entender nada. São tão belas, passaram vergonha, passaram vergonha, passaram vergonha. Sim. Gente, eu deixo na água eita mais, véi. Eu passando vergonha. Será que é esse? É Caroline? Uhul. Lá vai ela, senta aí, amiga. Licença. Nossa, a gente precisa de uma obstreta, amiga, urgente. Porque fazer os exames tá muito pesando a barriga ultimamente. A sua também tá assim? Acho que é o verão, sabe? Ai, gravidez difícil, viu? Não? Não? É suave. Dois mil anos depois. Bom, chegamos, tá? Aí só uma observação. A gente tá gravando o enxoval do nosso bebê, gente. Gente, começou a chover. Eu quase caí quando eu fui sair do carro, mas tudo bem. Parece real que a gente tá gravando o nosso enxoval. As moças olharam ali com uma cara tipo assim, meu Deus, que jovens e grávidas. Aí eu gritei, a gente tá gravando o nosso enxoval. Você tá muito, você tá muito desconseitada. Miga, que a barriga tá pesando pra frente de um dia pro outro, um barrigão. Ser grávida é difícil, gente. 5kg a mais, tá achando o quê? Respeita as grávidas, meu amor. Bom, então antes de tudo a gente vai comer, né, amiga? Vai, senão a grávida vai desmarrar. Exato. Ela não tá se tirando... Opa, eu aparecendo ali. Ela não tá se tirando foto no meio da praça de alimentação, não, né? Eu tô me achando limpa. Eu tô me achando limpa. Gente, só um detalhe. As gravidinhas já pediram sua comida, pegamos uma coisa saudável, feijão, arroz, carninha. Comer igual um cavalo. Porque o neném, ele precisa, né? Precisa, gente. O neném sente muita fome. Como é que a gente vai manter esses 5kg de barriga? Não é? Muita comida. Muita. Gente, a galera olhando pra gente tá demais, tá? E eles olham e sorri, eles acham que a gente é fofo. A galera tá tipo, aaaah, que gracinha as amigas grávidas. Aham, tudo. Ai, eu ia amar ficar grávida com uma amiga. Que isotário. E o legal é sentar, né? Ai, é difícil demais, gente, sem grávida. Gente, é muito bom, porque bate a barriga. A barriga bate, tudo bate. É incrível. Ai, gente. Ai. Vocês dão tempo pra conversar comigo? Eu vou começar uma falassada de grávida aqui. Ai. Gente, é muito difícil. Só quem é mãe sabe. É difícil. É difícil. É difícil a vida da grávida. Gente, a cara... Eu tô amando, tá? Peraí, pelo amor de Deus. Esse apoio é tudo. Olha, apoiar na barriga é tudo. Olha o pratão da grávida. E comer por dois, né amiga? A desculpa dela é essa, pra poder comer isso tudo. Legal que a galera tá rindo de verdade da gente, tipo... Eu não sei se eles estão rindo, eles estão sorrindo, pensando... Olha que de grávidas lindas. Então galera, comemos. Comemos muito, inclusive. Não, a minha barriga não sei se é de grávida ou se é de comida. Falamos mais que a própria... É então, eu também. E agora, a gente vai numa loja, provar umas roupinhas de grávida, né? Que eu acho que é justo. Graveu dança no TikTok e grava. Que? Também. Também, não dá contigo. Olha, eu achei bem mãe, tá? Olha aquele carrinho ali que a gente precisa. Amiga, eu quero. Tão lindo. 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 Gente, elas estavam como um bebê e elas parabenizaram a gente. Acho que deu pra escutar, né? Não dá. Tadinho. Tô me sentindo mal. Grávida malêmora. Tô me sentindo uma farsa. Uma farsa. Bom, vamos ver roupa. De grávida. Mostra aí, minha. Olha aqui. Olha aqui, gente. Já tá aqui como o sapatinho do meu bebê. Faz o book de mãe, book de mãe, book de mãe. Eu amei, tá? Esse a gente já vai comprar. Porque é tudo. Tadinho, deixa eu ver o preço aqui. Só pra entender que vale a pena ter bebê. Quanto que tá aqui. Gente, tá sem preço. É de graça. Matheus, usa o outro take que fomos expulsos. Gente, só um detalhe. A gente foi expulsa da loja. Como que fazem isso com uma grávida? Eu tô aqui gravando enxoval do meu bebê e me expulsaram porque eu tava gravando enxoval do meu bebê. A gente foi expulsas por gravar na loja, então não teremos essa gravação, né? Mas tudo bem. Gente, o mais engraçado é que as pessoas... Eu tô amando a gente melhor. Muito. Eu tô amando. Que as pessoas ficam tipo... Ai, tô tão bom. Não, se você precisar da nossa ajuda, qualquer coisa que você precisar. Eu tô amando. E realmente, faz sentido. Eu olho uma grávida e fico tipo... É, agora vai eu entrar aqui na loja sem essa barriga. O sol vai cagar pra minha cara. Fala, sabe? Gente, a gente pegou dois vestidinhos iguais, tá? Amarelinhos e bem gravidinhos. E logo voltamos com eles. Gente... Eu acho que a gente pegou um pouco grande pra vender. Eu acho que esse quadro nunca foi tão legal comigo. Quem acha isso, comenta. Quem acha? Esse quadro ficou legal porque eu cheguei. Tênis e bota. Eu tô com uma botina ali. Gente, nós estamos ridículas. Esse aqui não tá dando. Esse aqui... Você tá ainda curtinho, bonitinho. Agora eu... Você tá parecendo a Maria me chorando. Não faz sentido esse vestido em mim. Eu e meu bebê estamos tão felizes. Amiga, ficamos bonitas. Eu não quero tirar... Grávidas dançando punk. Grávidas dançando punk. Grávidas fazendo tiktok. Eu sou f*** louca mesmo. Então tá... Esse vestido... Ai, bom. Eu gostei. Eu amei. Você vai levar esse vestido de grávida? Vou sim. Mas depois virar um pano de prato lá em casa. Pra fazer um pano de mesa. A Madre não tem limite. Eu não sei se ficou bom, gente. Vem pra mim. Caro pra grávida. Azar da grávida. Eu tô meio que desistindo de gravar tanto vídeo assim. Cadê? Que ela vai passar... Muita mergulha. Por que? Por que Deus? Por que? Gente, chegamos em casa. A Daniel está se desfazendo. Olha como a gente tava. A humilhação que a gente teve que passar. Ela estava assim. E eu acho que no final tinha uma fita assim no meio do meu vestido aparecendo. Bem no meio, é real. É isso, é real. Olha. Ela nasceu. Ela não para. Ela não para. Mas enfim, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final comenta a hashtag grávidas. Que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou? Agora eu vou tirar essa barrigones também. Gente, olha que barriga perfeita. Ela tá perfeituca. Oh, meu Deus do céu. Amo vocês.